Bom, boa tarde, pessoal. Boa tarde, Roberto. Bem-vindo, obrigado por estar aqui. Bom, essa é mais uma live aqui que a gente está trazendo o pessoal que está participando do edital Soluções Covid para falar com a gente. Eu queria, antes de mais nada, fazer uma rápida introdução sobre a AD Samba, para o pessoal conhecer a gente e já começar a trocar um pouco figurinhas com você, Roberto. A AD Samba, para quem não conhece, é a Agência São Paulo de Desenvolvimento. A gente está ligado à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho, que é liderada pela nossa secretária Aline Cardoso. A gente implementa políticas públicas de desenvolvimento e, basicamente, a gente faz isso em três eixos. Um grande eixo é o fortalecimento de capacidades empreendedoras através de capacitações e acelerações. O outro eixo é o de fortalecimento de cadeias produtivas, as próprias medidas, e aí a gente tem cadeias ligadas à agroecologia, a negócios ambientais e assim por diante. Convido todo mundo, desde já, a dar um pulo lá na nossa página, adesampa.com.br, para se familiarizar com nossos produtos, nossas atividades. E o terceiro ponto é microcrédito. A gente tem uma linha de microcrédito que a gente está operando, que é a linha do Banco do Povo Paulista e uma linha do Sebrae também. Convido todo mundo também a buscar aí nas nossas páginas as informações sobre isso. A gente faz, a gente chega até o empreendedor paulistano, porque a gente tem como objetivo fortalecer o empreendedorismo na cidade, principalmente ligado às regiões de maior vulnerabilidade da cidade. A gente chega através de dois grandes canais. A gente tem um grande canal, o nosso atendimento presencial, que agora a gente passou para o teleatendimento. Nosso número de telefone, aproveito para divulgar, é o 4210-2668, 4210-2668, para quem quiser, mas está lá na nossa página. E através do programa Teia também, são os nossos co-workings públicos, e a gente, que agora estão fechados, mas a gente está também animando essa rede que se constituiu em torno dos co-workings através das nossas atividades online. Então, bom, fazendo parte de um desses eixos, que é o de fortalecimento de capacidades empreendedoras, a gente lançou um edital, o Soluções Covid, em que a gente propôs para empresas e instituições que nos trouxessem soluções que mitigassem, capazes de mitigar os efeitos econômicos do coronavírus. E, dentre essas instituições, veio a Mova, que está aqui hoje com a gente. O Roberto é sócio, fundador e CEO da Mova. Ele vai explicar um pouquinho para a gente o que é a Mova, mas o processo pelo qual ele passou foi um processo bastante rigoroso. Ele teve que apresentar o negócio, a relevância da solução para os problemas gerados pela crise do coronavírus, a viabilidade técnica, o grau de conhecimento estratégico, etc. E foi uma das soluções que chamou muito a nossa atenção. A Mova, em grandes linhas, porque o Roberto vai explicar isso melhor para a gente, é uma SEP, uma sociedade de empréstimo entre pessoas, é um peer-to-peer, como a gente diz, que faz empréstimos, que procura desintermediar os empréstimos. Quer dizer, você tem, normalmente, um intermediário financeiro, quando você faz empréstimo, em uma ponta você tem um investidor, e na outra ponta você tem um cliente, e, normalmente, você tem um banco no meio. Então, com o intento de desintermediar essa relação, o Roberto criou a Mova, vai explicar um pouco isso para a gente. Isso tem como objetivo também diminuir o custo. Então, acho que o Roberto, vou passar a palavra para você, pode explicar um pouco, já logo de cara, o que é a Mova, apresentar em linhas gerais o negócio, e qual a solução que você propôs para a gente dentro do edital. Bacana, Frederico. Obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui com vocês. Como o Frederico mesmo, como você mesmo comentou, Frederico, a Mova é uma sociedade de empréstimo entre pessoas. Isso significa que a gente é um novo tipo de instituição financeira. Em 2018, o Banco Central criou as fintechs de crédito. Então, é uma coisa muito recente. E a Mova foi a primeira a ser aprovada nesse modelo de peer-to-peer lending, logo em 2019. E aí, a gente começou a operar no final de 2019. Mas o que, na essência, significa ser uma sociedade de empréstimo entre pessoas? O que a Mova representa? A Mova representa, como grande inovação, tirar o banco e a instituição financeira tradicional do meio das operações de crédito e financiamento entre pessoas. Por isso que se chama sociedade de empréstimo entre pessoas. E aí, pode ser tanto pessoa física, quanto pessoa jurídica. Muita gente acha que, quando fala pessoas, é uma pessoa para cá, outra pessoa para lá, mas tem muito mais do que isso. Pode ser uma empresa emprestando, pode ser um fundo de investimento emprestando, pode ser até uma instituição financeira emprestando. A gente, inclusive, por exemplo, teve conversas com o BNDES para emprestar através de uma sociedade de empréstimo entre pessoas. E, do outro lado, a gente tem o tomador de crédito. A grande inovação que esse tipo de instituição financeira traz e que a Mova busca trazer é aproximar o dono do dinheiro daquele que quer tomar o dinheiro. E isso é muito, muito importante, principalmente num momento de pandemia como esse. porque, pensa só, quando você deposita o dinheiro no banco, quem decide para quem que vai emprestar o dinheiro é o próprio banco. Então, você não tem nenhum poder de decidir, olha, eu vou depositar o meu dinheiro aí, mas eu quero que você invista, empreste esse dinheiro para determinado perfil de pessoa. O que a sociedade de empréstimo traz da possibilidade é você deposita o dinheiro na Mova, mas você já escolhe para onde que esse dinheiro vai ser emprestado. A gente faz essa intermediação financeira. Então, se eu for, só para tornar isso bem concreto, se eu sou investidor, eu quero emprestar dinheiro para um determinado público-alvo, vamos dizer que eu queira emprestar dinheiro para pessoas de baixa renda, etc. Eu posso ir lá na plataforma e me inscrever e aportar esse recurso e vocês fazem a intermediação para chegar lá no cliente. É isso? Exatamente, essa curadoria. Na grande maioria das vezes, a gente já tem as opções de investimento. Então, se você entrar agora no mova.vc, você vai ver uma série de opções de investimento, você pode escolher a sua. E uma coisa bacana que a gente faz, depois de passar algum tempo, eu vou falar um pouquinho do processo de aprovação, do que está por trás de ser uma instituição financeira, mas uma das coisas que a gente faz, que ter esse sistema por trás possibilita, é criar diferentes sites, diferentes canais, onde os interessados podem já ir direto no tipo de empréstimo que ele quer fazer. E já pegando alguns ganchos, botando aí, me adiantando um pouco, mas no contexto da The Sampa, o que a gente vai criar, está criando, é um canal específico de empréstimo de impacto, no nosso caso, de novo, me adiantando, mas é muito legal, então não me contenha, um empréstimo a 0,5% ao mês, que é um empréstimo muito maior do que o CDI, porque o CDI hoje está a 2% e pouco ao ano, então você vai ganhar quase 180%, 200% do CDI, e ainda emprestando para um projeto de impacto. Claro que tem um risco adicional, porque é um empréstimo para um tomador final. Uma coisa bacana que a gente consegue fazer, é que você investe em vários ao mesmo tempo, então não é só em um, com isso você consegue diversificar o risco, então a gente, no final, cria uma ferramenta de intermediação financeira, que permite que cada pessoa possa decidir onde vai o dinheiro, ao mesmo tempo, que permite diversificar risco. Perfeito. E aí, só para tornar também concreto do outro ponto de vista, do ponto de vista especificamente do cliente, quer dizer, se hoje eu sei que o produto da The Sampa ainda está sendo formatado, é isso que a gente está fazendo, esse ciclo de aceleração e etc. Mas hoje, se eu sou um cliente em busca de crédito, eu posso ir lá também no site da Mova, e eu posso ver os produtos que estão disponíveis e eu posso aplicar para um crédito também, é isso? Sem dúvida, sem dúvida, é isso mesmo. Então, a plataforma já está online, já desde agosto de 2019, a gente fez parcerias aí com grandes empresas, posso mencionar as que saíram na mídia, que é o Quinto Andar, para financiamento de corretor, já saiu também aí na Exame, um produto para a Natura, que a gente desenvolveu, para as consultoras Natura, para crédito estudantil. Então, a plataforma está rodando, quem tiver interesse em tomar o recurso, é entrar na plataforma, fazer o cadastro, e muitas vezes o que a gente consegue fazer quando você entra no site principal, é até distribuir para os produtos, por exemplo, se alguém entrar agora da cadeia criativa, que é o produto que a gente está desenvolvendo no primeiro momento com a The Sampa, então fotógrafos da área de beleza, micro e pequenas empresas ligados à economia criativa, se entrar e se cadastrar agora, mesmo que a gente não tenha o produto lá disponível, depois a gente consegue transferir essa cotação para baixo do guarda-chuva The Sampa, então dá para se adiantar sim, com certeza. E isso que você falou é muito importante, você já tinha mencionado um pouco antes, mas eu também queria deixar claro para quem está ouvindo, quer dizer, você tem nas duas pontas, você tem um cliente e você tem um investidor, esse investidor aqui pode ser uma pessoa física, mas pode ser uma empresa, e você tem produtos padronizados, que estão lá no site de vocês, mas você tem produtos também que podem ser customizados, então, como você falou, como numa ponta pode ser a empresa, quer dizer, você tem a Natura lá querendo fazer um tipo de empréstimo específico, para as consultoras da Natura, por exemplo, quer dizer, então aí você tem a empresa customizando o produto, e isso é muito importante, e eu queria, é muito interessante, muito inovador, porque isso permite que várias empresas, como a Natura, que queiram emprestar para a sua cadeia produtiva, ou para as pessoas que estão ligadas às suas atividades, elas possam fazer isso sem passar por um banco, e é muito importante, por exemplo, e eu queria falar sobre isso, como que vocês chegaram nessa solução, quer dizer, como que veio essa solução para você, qual foi o insight, qual foi a oportunidade de mercado que vocês viram, como é que foi esse processo? Puts, acho que um dos principais gatilhos para entender o market fit é a demanda mesmo, é se despida os preconceitos, uma coisa que eu gosto de acreditar que eu aprendi nos últimos sete anos é a seguinte mudança de mentalidade, no começo a gente tinha uma ideia e queria implantar aquela ideia, hoje em dia a gente tem hipóteses e vai testar essas hipóteses, e aí o que aconteceu quando a gente estava testando o peer-to-peer tradicional, que era literalmente pessoa física para, unicamente para pequenas e médias empresas, a gente começou a receber demanda de empresas querendo criar alternativas para a cadeia produtiva deles mesmo. Então, uma coisa que ilustrou essa demanda foi o seguinte conceito, a Volkswagen criou o banco Volkswagen, a Peugeot tem o banco Peugeot, a Caspaía teve que ter uma instituição financeira, mas é muito complexo você ter uma instituição financeira no grupo para desenvolver produtos de crédito para o seu público, então, o que a gente conseguiu desenvolver é uma alternativa de trabalhar o produto que a empresa quer para desenvolver um produto de crédito para ela, ainda que em uma instituição financeira diferente. E para terminar esse gancho, aí a gente foi tentar entender os conceitos mais profundos por trás disso, também do ponto de vista regulatório, e aí surgiu o seguinte insight em cima dessa demanda, o insight foi o seguinte, a CEP, a MOVA, é uma das primeiras instituições financeiras aprovadas pelo Bacen, que o Bacen fala, legal, você é uma instituição financeira, mas não pode emprestar dinheiro, então, a MOVA, ela não pode tomar risco de crédito, isso, nota que isso é uma quebra de paradigma, é muito diferente do papel da instituição financeira tradicional, que é, na essência, emprestar dinheiro, então, quando o Banco Central cria uma instituição financeira cuja essência não é emprestar dinheiro, não é tomar crédito, qual que é o nosso papel na sociedade, qual que é o nosso papel no sistema? É justamente criar serviços de intermediação financeira, diferente do crédito, então, ter esse entendimento do contexto do regulador, que ele cria uma instituição financeira, para criar novos serviços de intermediação financeira, associado a essa demanda de empresas querendo esses serviços, falando, olha, eu quero emprestar dinheiro para aquela pessoa, mas eu não entendo nada de política de crédito, eu não entendo nada de Banco Central, eu não tenho como reportar essas operações, se você faz essa intermediação, para mim, Mova, eu topo fazer esse tipo de produto, e a gente viu que isso, durante a pandemia, se multiplicou a demanda, porque... Isso que eu queria te perguntar, desculpa te cortar, Roberto, mas... Imagina, imagina, por favor. Enfim, dois comentários rápidos, eu acho que essa inovação que o Banco Central trouxe de trazer esse modelo para debaixo de um modelo regulado é muito importante, muito interessante, porque, a partir daí, também, isso entra dentro de uma perspectiva do Banco Central querer reduzir taxa de juros, de querer melhorar a eficiência, e assim por diante. e é muito interessante essa ideia de que você não é um intermediário financeiro, você é um intermediário, vamos dizer assim, operacional, mas não financeiro, porque você não toma dinheiro de um mercado para emprestar em outro, o que muda completamente a conformação do risco e das estruturas da história toda. Eu falei nesse comentário e pegando o gancho no que você falou, em meio a essa crise, e essa questão de risco, em meio a essa crise, quais foram os principais impactos que você sentiu no seu negócio? Você estava backstage me falando que você viu aumentar um pouco a demanda e está um pouco, não, bastante a demanda. Então, como é que isso aconteceu? Conta um pouco para a gente. Conto. Mudou o tipo de crédito, o tipo de negócio, mudou o propósito, inclusive. Quando saiu a quarentena em São Paulo, quando o negócio do Covid começou a ficar feio, de imediato, para dar um exemplo, a gente estava com uma linha de crédito para financiar academias, literalmente, com três operações engatilhadas para fazer o piloto, um dia antes de serem fechadas as academias. Fechou as academias. Mudou esse produto, mudou todo o mindset. Durante uns dois dias, o negócio ficou paralisado, e aí começaram a surgir muitas demandas para tentar fazer o dinheiro chegar para quem precisa. Não só por impacto, também por impacto, mas pela própria sobrevivência econômica de diversos setores. Então, você pode ser uma grande empresa que precisa que os seus fornecedores pequenos estejam vivos depois da pandemia. E precisa fazer com que o dinheiro chegue nessas pessoas. só que quando você traz a instituição financeira tradicional, com o mindset dela tradicional, quando, mesmo que você leve o funding, quando esse dinheiro cai nessa caixa preta que é o banco, caixa preta no sentido de que são muitas variáveis. Ele precisa rentabilizar o capital, ele precisa entender em que política de crédito que vai encaixar, ele precisa equacionar com muitos interesses diversos. Porque o mote do banco é ele emprestar o dinheiro e ele decidir aonde vai o dinheiro. Quando vem uma instituição financeira do tipo da CEP, a gente abre a possibilidade de criar produtos específicos para determinados setores. Ainda que a gente tenha a responsabilidade da política de crédito, a gente não tem as mesmas amarras que uma instituição financeira tradicional, porque o nosso interesse não é conflitante entre prestar o serviço e fazer o dinheiro se movimentar e a rentabilização do capital da forma como é na instituição tradicional. O que a gente mais precisa fazer é fazer o dinheiro se movimentar. Quanto mais a gente consegue fazer o dinheiro se movimentar de forma coerente, melhor, e foi aí que as empresas e pessoas procuraram a Mova durante a pandemia, porque o dinheiro chega no banco, tanto é que a gente ouve muito isso. O programa, o governo lançou diversas linhas de crédito, diversas fontes de capital, mas daí até que o dinheiro chegue na ponta de quem precisa mesmo, não é simples, porque tem muitas, muitas entradas no meio do caminho, não é nem má intenção necessariamente, mas são muitas, muitas variáveis. A gente, a Tampa tem visto isso, Roberto, a gente tem, a gente tem uma proximidade muito grande com empreendedores de baixa renda, então a gente, de baixa renda e de não tanta baixa renda, até crescente para os nossos serviços de empresas um pouco mais estruturadas e assim por diante, porque eram empresas, principalmente com a linha do Banco do Povo, eram empresas que não tomavam esse tipo de empréstimo e que, de repente, precisaram tomar porque a estrutura produtiva dela parou, parou de funcionar. Então, a gente viu isso acontecer. agora, nesse sentido, e esse foi um pouco o objeto do Soluções Covid, desse nosso edital, é de trazer esse tipo de solução porque ela é inovadora, porque ela também diversifica o tipo de fonte de crédito que está disponível. E, como foi para você, como é que está sendo para você justamente o Soluções Coronavírus, esse processo de mentoria, de aceleração, o que está acontecendo para você para a estruturação, não só desse produto específico para a The Sampa, mas para o seu negócio como um todo. Como é que está sendo isso? Tem sido uma experiência muito bacana porque ele traz a gente de volta para a conceitualização do negócio. Então, uma coisa que eu achei muito interessante é voltar para o... é como se fosse construir uma startup do zero porque a gente... A Mova foi constituída lá em 2018, antes da Mova, ela é um desenvolvimento de uma empresa que eu tinha fundado que era Educar para financiamento estudantil. Então, a gente já vinha de longa data, pivotando e pivotando, e às vezes não para para respirar e falar, não, deixa eu fazer de novo esse processo de mapeamento público-alvo, de canvas, vamos entender qual que é a proposta de valor especificamente. Claro que a gente faz isso diariamente, mas para os produtos específicos, não para o projeto como um todo. Então, uma coisa que eu gostei bastante foram as mentoras e durante as mentorias puxando a gente para o D0, falando, não, vamos fazer primeiro uma pesquisa de público-alvo, vamos ver se tem a demanda, se não tem a demanda especificamente, porque muitas vezes a nossa matriz de decisão aqui é diferente no sentido de que, não, já temos essa ferramenta, joga, depois vamos testar com ela, vamos ir mudando ao longo da caminhada, o que não foge também das teses aí de startups e de inovação, de faz o MVP, lança, vê, testa, mas eu voltei aí as origens com essas mentorias no sentido de que, não, vamos fazer do zero, direitinho, porque isso pode evitar um trabalho, um retrabalho aí no futuro, então, esse tipo de puxada aí para as origens foi bacana, para as origens do ponto de vista de construção de um novo projeto dentro da Mova, e como positivo é a clareza de que faz sentido criar na Mova uma área especificamente para impacto social. Então, a gente já tem o Rating S, que é uma novidade também, usualmente as instituições financeiras trabalham até o Rating H, aí a gente criou o Rating S, que do ponto de vista de mercado é o pior risco retorno, porque ele tem um retorno abaixo do risco que ele representa, mas a pessoa pode investir porque ela está interessada no S do social, do impacto social. Então, a gente já tinha isso, o insight que a Desampa trouxe é, eu preciso separar isso do produto tradicional, porque são coisas muito diferentes, então a Desampa trouxe essa aceleração, esse gatilho, não, vamos criar um projeto paralelo, vai ter o mova.vc barra impacto social, e lá a gente se comunica com o impacto social, e no site principal a gente se comunica com o investimento de mercado tradicional, então essa, tem desdobramentos muito positivos. Muito legal, e no Blackstead também a gente estava falando um pouco da dinâmica da empresa, da mova, depois do coronavírus, também queria aproveitar essa oportunidade e conversar um pouco com você sobre isso, você estava falando um pouquinho como é que vocês estão trabalhando, etc, como é que foi a produtividade, a questão da produtividade, e queria que você contasse um pouco para a gente o que você estava contando no Blackstead. A palavra foi meio propícia, dinâmica, dinâmico, a gente teve a sorte aí, frente a outros setores, de que o crédito não desacelerou nem um pouco, muito pelo contrário, os produtos financeiros durante a pandemia, a demanda explodiu, aumentou a complexidade um pouco, mudou o perfil, como a gente comentou, mas a demanda explodiu, então a gente foi para o home office, de um dia para o outro, em dois dias a empresa já estava 100% em home office, isso é muito bacana, nossos servidores é tudo na nuvem, então a gente conseguiu ter uma transição rápida, eu estava até preocupado, pô, será que o pessoal vai trabalhar mesmo, como é que é, aí fizemos uma primeira reunião com todo mundo, ali no Zoom, no Meet do Google, aí na segunda reunião você já vê, não, está todo mundo online, está todo mundo trabalhando muito mais, então o que aconteceu foi, a produtividade aumentou uns 40, 50%, porque o tempo que você levava, você continua acordando no mesmo horário, o tempo que você levava para ir para o trabalho, para almoçar e para voltar para o trabalho, você continua na mesa, só que além disso, que eu acho que é uma das coisas que mais, que mais pega, que é mais perigosa aí do ponto de vista de saúde, é que você parou de trabalhar, sei lá, são 8h30 da noite, 9h, mas tem algum e-mail, como você está ali do lado, o computador está ali do lado, deixa eu só responder isso aqui, então isso fez com que a produtividade aumentasse muito, então diferente do receio inicial, que era, será que não vai ter produtividade? Pelo contrário, o pêndulo foi e foi até um excesso, agora acho que é o momento de reequilibrar, acho que teve um pouco também o fato de que, como estamos na pandemia, as pessoas não saem de casa, então isso também ajudou a aumentar a produtividade, agora é entender, como voltar à produtividade normal, que a gente, que a aposta aqui é super viável, dado que a gente está com 40% a mais, agora duas coisas tem que fazer ela voltar ao normal, porque a saúde também é tão importante quanto o trabalho, ou mais importante, então, ou a disciplina, e também, quando terminar a pandemia, as pessoas vão sair um pouco mais de casa, então isso tem de equilibrar, e provavelmente metade do time não volta para o escritório, esse é um dobramento bem bacana. Legal. Roberto, eu queria voltar só num ponto que eu acho que a gente passou, e eu queria, a gente falou do risco, você sentiu duas questões aí com relação ao risco trazido por essa pandemia, a primeira é se você sentiu um aumento da inadimplência nas atividades aí de vocês, um aumento do risco, e já te perguntar, no modelo de vocês, como é que fica a questão do risco, como é que esse risco é tratado, o risco normalmente é do cliente investidor, vocês participam da régua de cobrança, como é que funciona, só para voltar numa questão operacional, que eu acho que a gente passou rápido, uma questão operacional, que a gente passou rápido e não abordou. Claro, claro. Para responder a primeira, aumentou sim a inadimplência, não tem jeito, então, por exemplo, a gente tinha um fabricante de janelas, pô, fechou a fábrica, o cara precisa apagar a folha, então, durante os últimos três meses, foi um momento de muita apreensão, onde as atividades caíram, e aí sim aumentou a inadimplência, acho que o importante agora vai ser ver a retomada, a volta da inadimplência dessas parcelas, o que a gente fez foi jogar as parcelas para o final do fluxo, sem cobrar a multa, vai cobrar os juros, e sem negativar, então, teve uma negociação aí. Com relação ao segundo ponto, a Mova é 100% responsável pela cobrança e operacionalização de todo o produto. Então, o dinheiro não vem de nós, vem do investidor, mas toda a responsabilidade do crédito e da cobrança é sim da Mova. E aí, eu vou responder de uma forma que eu acho bem objetiva, e é um pilar, quando a gente fala em termos de risco. É risco e retorno. Deve ser risco e retorno. Quanto maior o retorno, maior o risco. Essa é a regra geral dos investimentos. Então, quando você entra na Mova para investir e tem um retorno maior, é porque o risco é maior. Não tem mágica com relação a isso. O que é importante? O importante é saber o risco que está ocorrendo, é calibrar. E isso a gente faz através das análises estatísticas, através de analisar o motor de crédito. Então, dando um passo para trás, cada produto tem o seu motor de crédito. O que isso significa? Significa que entram as informações, a gente tem uma série de parâmetros que define qual é o rating, qual é a taxa, qual é o risco daquela pessoa. Então, por exemplo, se ela já está endividada em 50% do faturamento, ela tem um risco maior do que uma empresa que não tem dívida. Então, esse tipo de informação entra nesse motor de crédito e aí ele resulta numa taxa. E o que é importante para a gente é previsibilidade. Que sentido? O rating E da Mova, em geral, tem 15% de inadimplência. O rating D tem 10%. O rating A tem 0,5% de inadimplência. O que é importante é entender. E aí tem gente que gosta de correr mais risco e gente que gosta de correr menos risco. Aí vai do perfil da pessoa. Mas é isso. Legal. Roberto, eu queria... Enfim, a gente está caminhando para o encerramento da nossa live e tal. Eu queria... Eu queria perder a oportunidade de te perguntar duas coisas, você responder rapidamente, em poucas palavras, em duas frases, se você tiver em mente. O que você aprendeu qual a maior lição que você aprendeu com essa crise e o que você espera do futuro? Putz, caramba, caramba, caramba. Acho que a maior lição é que sempre tem oportunidade na crise mesmo, porque pelo menos essa é a nossa realidade, foi o que eu tive oportunidade de viver. Então, claro que tem muita gente que está numa situação pior que não dá nem para pensar na oportunidade, mas quem não está na pior situação, é super importante pensar nas oportunidades, porque essa foi uma lição que a gente aprendeu, viu? Pô, não dá para fazer aquele negócio com as três academias porque a academia fechou. Mas onde que agora está a dor? O que está acontecendo? E acho que numa grande mudança dessa, nesse chacoalhão, muita gente sai dolorida. Então, tem que entender onde que está a dor para tentar ajudar. E foi daí até que a gente encontrou a dessampa, como é que a gente pode chegar em quem precisa. Então, a oportunidade para sanar a dor de quem está num momento de crise e aí, gerando valor, a gente sempre consegue extrair esse valor. E de futuro? É melhor para o futuro. Olha, a expectativa é que as coisas boas a gente consiga aproveitar. Eu acho que tem vários aspectos. Tem a questão do trabalho, forma de trabalho. Isso, para a gente, vai mudar. Porque as pessoas tinham muito preconceito de trabalho à distância, de home office e de fazer reunião via videocall. Então, isso eu acho que no longo prazo vai se manter, vai mudar e vai aumentar a produtividade e o bem-estar. A gente mesmo no próprio time, tem gente que fala pô, eu quero morar três meses na Europa, mas trabalhando, será que tem essa oportunidade? Antes era muito mais inóspito falar desse terreno. Agora, as pessoas recebem muito bem. Então, tem essa mudança de trabalho, eu tenho a expectativa de que a gente saia logo dessa crise, de que quando sai a vacina ao longo de 2019, a gente vai ter um terreno sólido para sair da crise. Vão ter, vai ter muita gente machucada, tanto em termos de negócio, quanto em termos pessoais, mas eu acho que a gente, que a coisa não vai ter degringolado e que a gente vai ter uma base sólida para a partir de quando sair a vacina, a gente conseguir crescer solidamente e que fique o aprendizado, como muita coisa aí na vida. Eu tenho uma citação, acho que é do Fernando Pessoa, tem uma pedra no caminho aí, eu vou pegar, é para construir o meu castelo. Então, eu acho que dá para pensar desse jeito ainda. A coisa não degringolou a ponto de a gente estar pensando só em sobrevivência. Eu acho que tem que prestar em sobrevivência também, mas tem coisas positivas que vão sair disso no longo prazo. Perfeito. Roberto, muito obrigado. Eu realmente... Imagina, eu que agradeço. ...a sua participação. Eu queria finalizar aqui lembrando, agradecendo, em primeiro lugar, a gente mencionou aqui os nossos parceiros implementadores aí, a 2.5, que é a quem está realizando a sua entoria e tem sido muito elogiada. e eu queria deixar o convite aí para todos acompanharem a nossa página. A gente, dentro desse contexto todo aí de pandemia, a gente criou uma página especificamente para soluções relacionadas com a crise causada pelo coronavírus. Então, lá nessa página tem capacitações online, tem outros mapeamentos de oportunidades, tem informações sobre o edital, tem informações sobre essas lives aqui que a gente vai continuar. informações sobre crédito, etc. Então, convidar todo mundo de ir lá na página da Adesampa ou direto nessa página que é adesampa.com.br barra soluções corona sem cedilha, sem acento, etc. É só ir lá e checar as oportunidades e a programação. Então, eu queria já deixar esse convite para todo mundo e agradecer de novo a você e até breve. Eu que agradeço, Frederico, agradeço você, a Adesampa, aos mentores aí e, bom, obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse projeto aí vai ter vida longuíssima, longuíssima, como eu disse, a gente está criando aí na Mova uma área só para impacto social, vai ter vida longa. Muito bom ouvir isso. Um grande abraço. Um abraço, abraço. Tchau, tchau. E aí, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.